De volta com o Educador Entrevista aqui na companhia da professora Natália. Natália, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui um pouquinho de novo. Bom, você está na coordenação pedagógica da escola Antônio Augusto e veio falar um pouquinho a respeito do EJA, da Educação de Jovens e Adultos. Primeiro vamos explicar como funciona o EJA. O EJA é assim, aquela pessoa que abandonou os estudos ou que não teve realmente a oportunidade de estudar num período que a gente fala ideal, que tem até a idade certa, ela pode procurar esses cursos de Educação de Jovens e Adultos e retomar os estudos. Qual que é a vantagem? Ele é feito em um período noturno, que facilita, porque a gente sabe que se a pessoa já passou da idade de estar no ensino regular, provavelmente ela trabalha, ela tem outros afazeres. E a vantagem também é que é seis meses para cada série. Então ela consegue concluir em menos tempo, desde o fundamental até o ensino médio. E que perfil de idade é esse também? Porque tem um perfil específico. A partir de que idade a pessoa pode ir para o EJA? Bom, aí tem o ensino fundamental 2, que é o que a gente trabalha lá na Escola Antônio Augusto. É a partir de 15 anos e o ensino médio é a partir de 18 anos. Perfeito. E, de fato, a gente percebe que é uma demanda muito grande. Hoje a gente vê que a educação é cada vez mais fundamental para o mercado de trabalho. Então muitas pessoas procurando as vagas do EJA. Isso, se a gente pensar no histórico do EJA, ele começou a se popularizar exatamente depois da Revolução Industrial, que essa demanda do trabalho fez com que as pessoas tivessem essa necessidade de retomar os estudos. E hoje eu vou mais além. Eu acho que com a globalização, com os recursos tecnológicos cada vez mais em alta em todos os segmentos de prestação de serviços, de venda de produtos, no comércio em geral, há uma necessidade da pessoa realmente, não só pelo popular diploma, não para ter o diploma de fundamental, médio e concluído, mas realmente pelo conhecimento que se tem das mais diversas linguagens que a gente atua e lida com elas todos os dias em todos os segmentos. E acaba se vendo isso, a questão de muitas vezes a pessoa abandona até por questão de não ter condições de estudar, ter que trabalhar, desempenhar outros papéis. Mas fica essa necessidade para depois conseguir um trabalho melhor, conseguir uma condição melhor de retornar aos estudos. Com certeza. E também a gente pode pensar que muitos que fazem o EJA também vão para a faculdade depois. Então é uma oportunidade muito boa realmente de melhorar de profissão, de ganhar realmente um reconhecimento por aquilo que gosta de fazer, descobrir habilidades. inclusive para o próximo ano, eu acabei pegando a coordenação pedagógica agora no finalzinho do ano, dei segmento ao que já estava em andamento. Mas para o ano que vem a gente já tem alguns projetos de focar bastante nessa questão do que o aluno pretende com essa formação e tentar realmente dar um subsídio para os nossos alunos lá da EJA de pensar na profissão, de pensar que esse conhecimento seja um crescimento pessoal e profissional também. A Cláudia perguntando a respeito disso, quem já tem parcial algum desses ensinos, tipo a FIIs Primeiro Colegial antes de abandonar, retoma na série subsequente? Isso, ela retoma a partir da série que ela concluiu. Se ela concluiu, por exemplo, a primeira série do ensino médio, ela vai direto para a segunda série. Caso tenha ficado pendente, ela abandonou no meio do ano, ela retoma aquela série que ela havia iniciado. Perfeito. E isso tudo reconhecido, regularizado, com certificado para seguir os estudos futuros. Com certeza. Esse é um programa do MEC. Inclusive, o ano passado, eles começaram o movimento de ampliar as vagas. Se não me engano, eles dobraram o número de vagas oferecidas para a EJA. É a intenção mesmo diminuir, porque a gente tem no Brasil, o último dado que eu vi, de 13 milhões de pessoas não alfabetizadas, não escolarizadas. Então, é um índice muito alto. Acho que é, independente da troca de governo agora, é um movimento que vai continuar. Isso é bem importante. E a pessoa com esse certificado, ela concluindo lá a terceira série do ensino médio, ainda que no EJA, ela pode, inclusive, começar um curso superior, um curso de graduação ou um tecnólogo. E a gente percebe muito isso. Eu via no período de inscrição da ETEC, por exemplo, a quantidade de alunos que estavam lá buscando o seu certificado, as suas ações para a inscrição dentro da estrutura da ETEC, porque abre também essa porta. Com certeza. Os cursos técnicos também, que exigem o ensino médio ou, em alguns casos, já concluído ou em andamento, é essencial. A gente sabe que curso técnico, principalmente da ETEC, que eles abrem muitas portas. A questão de estágio é bem interessante. E até é uma das coisas que a gente pretende fazer para o ano que vem, porque, às vezes, muitas vagas de estágio aparecem, do CEE, da DEPAB, e aí a pessoa não tem disponibilidade do horário. Pelo horário que ela estuda, ela não consegue fazer o estágio. O aluno do EJA tem essa vantagem, digamos, porque como ele estuda à noite, ele consegue fazer o estágio. Então, é legal que é mais uma oportunidade que o aluno da EJA tem de trabalho também. Perfeito. Rodrigo, parabenizando pela iniciativa e colocando isso, também a questão da formação de salas em virtude de turma. Se isso ocorre, tem que ter número mínimo de inscritos. Tem. Por isso que a gente vem fazendo uma divulgação bem massiva nas redes sociais, para realmente atender essas pessoas que já se inscreveram, que já fizeram matrícula. Nós estamos agora em período de matrículas abertas, então, quem se interessar pode procurar a escola, a secretaria fica aberta o dia todo. E a gente depende realmente dessa demanda, porque não é nem a escola que escolhe. O sistema não aceita se não tiver o número mínimo de alunos. Então, a gente até pede, nas nossas divulgações, a gente pede, marca aquele amigo seu que você sabe que quer voltar a estudar, que precisa, para realmente atender a todo mundo. Aqueles que já se inscreveram, conseguirem realmente que a turma abra e conseguir voltar realmente a estudar. Muitas vezes quem está nos assistindo está desanimado de prestar ou não, de fazer ou não, de retomar os estudos, mas acho que o primeiro passo é esse, voltar para a sala de aula. Às vezes a pessoa não tem certeza da conta, tem todo esse medo, mas que depois que está lá, eu acho que supri de maneira rápida. É, isso é um medo bem comum. As pessoas falam para mim, ah, mas se eu vou voltar a estudar, acho que eu não dou conta mais, minha cabeça não é mais igual. É engano, né? É o hábito mesmo de estar na sala de aula, ele vai trazendo isso. E a gente lá tem um material diferenciado, né? Para isso, como o tempo é menor, então ele é um material um pouco mais prático, né? Como eu falei também, a gente vai começar alguns projetos, pensando nas vivências desses alunos, para eles trazerem também conhecimento de vida deles e a partir disso construir um conhecimento novo, conhecimento teórico dos conteúdos curriculares mesmo, né? Mas é realmente um material adaptado, a gente sabe da realidade de todo mundo que está lá, que a pessoa trabalhou o dia todo, então não é uma exigência tão grande e rápida, né? Dos alunos como no ensino regular. Tem todo esse cuidado de respeitar as limitações e de entender que no começo, né? Até o aluno pegar o ritmo de novo dos estudos, a gente vai ter um pouco mais de paciência e de cuidado na forma como ensinar, na metodologia que vai utilizá-lo. E é uma experiência bacana também, no outro sentido, né? Que você tem várias faixas etárias, né? Acabam as relações. Com certeza é um ganho pessoal muito grande também. Principalmente porque lá a gente atende, por exemplo, alunos que foram nossos, evadidos de alguns anos anteriores, que ainda estão ali naquela faixa de 18, 19 anos, né? E tendo contato com adultos, com certeza isso é um ganho de vida muito grande, né? Essa troca de experiências, ela é muito rica. Falando sobre inscrição, a matrícula, o Caio perguntando, né? Quais são os documentos necessários, período e horários para essa inscrição? A Secretaria da Escola, ela abre a partir das 7 da manhã, vai até as 5 da tarde. Tem alguns períodos que eles fecham para trabalho interno, mas como a gente está nessa força tarefa agora de fazer essas matrículas, tem a campainha, é só tocar a campainha a gente atende, né? Documentos pessoais, ele precisa levar. Comprovante de endereço, que é importante também. Certidão de nascimento ou de casamento, né? E o histórico do último lugar que a pessoa estudou. Então, ela diz, ah, eu estudei há 10 anos atrás em tal escola. Você tem que procurar essa escola, pegar esse documento que é o seu histórico, que comprova até qual série que você cursou, e levar até a escola. Mas isso tudo, indo na Secretaria, se tiver alguma dúvida, as meninas estão prontamente lá para auxiliar, para tirar todas as dúvidas com relação... Porque muita gente tem dúvida com relação ao histórico, como faz, como solicitar. Indo lá, levando os documentos pessoais, já garante a sua inscrição, e aí para efetivar a matrícula, depois pode trazer os outros documentos. E tem realmente isso, né? A questão da preocupação com o histórico, como é que a gente sabe que todas as escolas guardam isso, tem essa estrutura, é fácil de acessar? É fácil, né? Às vezes a escola pede um período para entregar, quando é o caso de transferência, mas uma declaração, ele já consegue, a pessoa já consegue ir na escola que ela estudou, as escolas guardam todo esse documento de todos os alunos que passaram por cada um. Pensando, a gente falava dessa rotina mais prática, das aulas, dessa dinâmica aí. O conteúdo é o mesmo, né? O que muda é a pedagogia, o enfoque a respeito dessas matérias e mais focado nisso, né? Nessa formação mais direta. Isso, até por conta do tempo, né? Como a gente tem, por exemplo, uma série que duraria um ano, ela dura seis meses, então a metodologia tem que ser diferente, né? Mas os conteúdos são os mesmos. A diferença realmente é a metodologia, né? É trazer esse conteúdo de uma forma um pouco mais prática, mais aplicada, de uma forma que tenha mais sentido para o aluno que já está fora da escola há algum tempo, né? Isso é fácil da pessoa entender, lembrando daquelas aulas do telecurso, né? Que são situações cotidianas, que eles trazem ali um conteúdo teórico aplicado numa situação prática. Então, o material do EJ, ele é bem voltado para isso, para atender a demanda das faixas etárias que vão procurar, né? Mas o conteúdo permanece o mesmo. Perfeito. Rogério, parabenizando pela iniciativa, né? Falou que a esposa voltou a estudar em função do EJA e hoje o curso da faculdade em função disso. Ai, que maravilha. É um ótimo exemplo do que a gente estava conversando mesmo, né? Muitas pessoas ainda sonham, né? Passou da fase, mas ainda sonham, ainda quer ter uma profissão, tem lá as suas habilidades, o que quer desempenhar no mundo. E eu acho muito importante e a gente vai procurar o ano que vem incentivar cada vez mais que os alunos busquem isso mesmo. Olha, eu voltei a estudar, isso tem um sentido para a minha vida, né? Não só pensando na questão do mercado de trabalho, mas de realização pessoal, que eu acho que é muito importante. Educação, acho que mais que nunca, ela tem que vir para nos realizar enquanto pessoas, né? Não só para formar a gente como mão de obra para o mercado de trabalho. E é... Parabéns, parabeniza a esposa dele que teve essa coragem de voltar a estudar. Eu tenho um exemplo em casa também, minha mãe também aconteceu, ela passou por isso, ela, por conta do casamento, filhos, ela teve que parar os estudos, depois ela retomou, acabou fazendo faculdade, hoje ela é professora também como eu, a gente inclusive trabalha junto. E é uma satisfação muito grande ver que ainda dá tempo, sempre há tempo para a gente correr atrás daquilo que a gente deseja mais. Quando se pensa também na estrutura de ter esse incentivo de volta, o que a gente falava, às vezes a pessoa desanima, tem essa constância, mas por outro lado, na rotina de sala de aula, acho que vocês percebem muito isso, o quanto os próprios alunos se unem para se fortalecer e conseguir concluir. Com certeza, essa parte é bem importante, porque isso acontece no ensino regular também, sempre tem um aluno que tem mais habilidade para uma coisa, menos para outra, e isso é inclusive incentivado na educação, a questão da cooperação, de trabalhar em equipe, trabalhar em grupo, são experiências fundamentais e realmente acontece isso na sala de aula da EJA, os alunos começam, eles vão se ajudando, pegam o ritmo, quem tem um pouco mais de facilidade acaba ajudando quem tem menos, e os professores, nossos professores estão muito capacitados para isso, eles estão lá realmente pensando que estão atendendo uma demanda diferente, que tem que ter mais paciência de esperar o tempo de cada um, então tem todo um trabalho, inclusive nas aulas de ATPC, a gente discute sobre isso, o ano que vem vamos aprimorar, pensar em cada vez mais metodologias para atender a demanda dessas pessoas que querem voltar e que estão com medo, que não há necessidade desse medo. Sem dúvida. E quebrar essa barreira é fundamental, a gente percebe isso, às vezes tem esse dado, olha, mas é mais puxado, é cansativo em função do trabalho, mas a gente percebe que muitas pessoas que entraram deram conta, e direto a gente tem depoimento a respeito de quanto foi importante essa mudança de vida. com certeza, a gente já teve depoimentos e percebe mesmo no dia a dia, eu acho que até a autoestima da pessoa melhora depois que ela se sente mais empoderada com relação ao conhecimento, isso é uma fase bem interessante de acompanhar. como participar aí desse processo. Caio também parabenizando aí pelas explicações e falando exatamente isso, né, que o acesso à educação hoje está aí disponível e sem esse acesso, sem esse conteúdo, para mercado de trabalho cada vez fica mais difícil. O mercado está cada vez mais exigente, até mesmo quem faz graduação, a gente sabe que tem muita gente no mercado de trabalho procurando emprego, com graduação, com especialização, então assim, imagina para quem não tem educação básica concluída, né, fica muito mais difícil. Eu acho que isso não impede que a pessoa tenha conhecimento para trabalhar, mas a gente sabe que as empresas, elas exigem essa comprovação, né, ainda que você tenha o conhecimento, mas não tenha o certificado ali, isso vai te impedir de ter oportunidades melhores ou até mesmo de conseguir as vagas de emprego, né, então realmente é essencial para quem quer entrar no mercado de trabalho ou para quem já está e quer melhorar de cargo, ela tem que procurar o estudo, não tem muito como escolher outra forma. A Maria Luísa aqui diz que a neta estuda no Antônio Augusto e vive falando para ela para procurar o EJA, né, que ainda tem um pouco de timidez, né, mas que esse ano pretende voltar a estudar. Será muito bem-vinda, né, e é até legal ela falar dessa relação, a gente tem alguns casos lá de mães, de pais, que tem alunos no regular, estudam na EJA, e que legal receber uma avó, né, por que não? E é bom até falar disso, porque tem pessoas de todas as idades, às vezes eu fico imaginando, ah, mas tem pessoas lá de só de 18, 20, 20 e poucos anos. Não, a gente tem todas as faixas etárias, e essa heterogeneidade de idades é até interessante por aquela questão que a gente comentou, né, do crescimento pessoal dos alunos também, essas vivências compartilhadas são muito importantes. E muitas vezes a pessoa acha que vai ter dificuldade, ela chega lá, ela tem mais facilidade do que às vezes os jovens, né? É, e acho que essa questão da vivência, né, a minha mãe sempre falava assim, né, que a gente tem aquela carga de conhecimento de vida, né, que a gente adquire ao longo da vida, com experiências, isso com certeza na sala de aula enriquece muito, a pessoa que acha que, ah, porque eu estou mais velha, eu não tenho nada a acrescentar, pelo contrário, talvez ela tenha muito mais conhecimento prático, cotidiano, para aplicar os conteúdos, do que uma pessoa mais jovem, que ainda não viveu tanto, né, então todos têm sempre muito a contribuir. Caio, aqui, com uma pergunta que a gente foge um pouquinho, né, mas a gente falou isso no começo do programa, e a Aline também está com a mesma questão, né, a respeito do Ecomitos, como é que anda o projeto? Ah, legal, vamos perguntar. Agora que eu voltei, né, para a escola Antônio Augusto, o projeto volta junto, a gente vai fortalecer as ações, inclusive quero envolver os alunos da EJA, o ano que vem, nesse projeto também, para o ano que vem, já é certo, que faremos uma horta orgânica na escola, e a construção de um meliponário, para ampliar os temas, né, a gente começou com a ajuda aos coletores de reciclagem, mas a ideia é pensar em várias questões socioambientais do nosso município, coisas que a gente possa contribuir, através das atividades práticas com os nossos alunos, né, e com relação aos coletores, o aplicativo ainda está disponível, as pessoas podem baixar, a escola, através da direção, principalmente da figura da Nara, que sempre apoiou o projeto, né, a nossa diretora, ela já liberou um espaço para eu reunir novamente os coletores do projeto, para a gente fazer um recadastramento, de repente cadastrar pessoas novas que ainda não estão para o ano que vem, e vem muita coisa boa por aí, vem muita novidade, continuem acompanhando nas redes sociais o projeto, que vocês vão gostar. Para quem não conhece o projeto, né, vamos fazer um retrospecto, né, de como é que ele começou e das coisas que ele desencadeou. Legal. O projeto começou lá na escola Antônio Augusto, com os alunos do ano passado da terceira série A, o intuito do projeto era ajudar os coletores de reciclagem, o projeto surgiu com a intenção de participar de um prêmio da Samsung, que chama Respostas para Amanhã, que inclusive não é ansiado, né, de ficar entre os 25 finalistas do Brasil, uma coisa muito importante para a escola, além do notebook que a escola ganhou, acho que o reconhecimento, né, pelo trabalho, valorização da nossa escola, que foi muito importante, né. E desde então a gente começou um movimento nas redes sociais para fazer a população pensar um pouco mais sobre a coleta seletiva, pensar em formas de ajudar os coletores, e aí foram surgindo ideias, até que a gente pensou, não, o que está faltando é a população fazer a separação do material e entrar em contato com o coletor. E esse ano uma parceria que eu fiz com uma aluna de Ribeirão Preto, né, que eu estive lá por um tempo, a gente criou um aplicativo Ecomitos, e esse aplicativo a pessoa consegue tanto ter as informações, né, sobre o que é ou não reciclável, quanto ligar diretamente para os coletores cadastrados no nosso projeto. Então a ideia nossa agora é ampliar o projeto para outros temas, mas continuar com essa questão da ajuda aos coletores de reciclagem. E agora envolvendo novos alunos da escola, né, acabou virando, Ecomitos virou um patrimônio da escola Antônio Augusto. E também com uma questão prática aí, de, olha, não existe essa questão de ter a desculpa de, ah, o coletor não passou, eu não sei quanto ele passa, para não separar o seu lixo, né. Hoje tem um aplicativo que faz esse processo, que ajuda a gente nesse processo em colocar o reciclado direitinho no dia certo na rua e caso não passar, de entrar em contato para tentar que esse material seja coletado. Na verdade, a gente pode até combinar, né, direto com o coletor um dia da semana. Por exemplo, na minha casa é mais fácil a gente colocar no dia que a gente vai colocar para o lixeiro pegar. Então já tem o pessoal que passa lá na rua, eles já sabem o que a gente vai colocar, fica num saco separado, tudo limpo, armazenado de forma correta, né, para evitar vetores, atrair insetos, baratas, enfim, que ninguém gosta, né, ninguém quer isso. E tendo esse contato com o coletor, é só combinar, ó, tal dia da semana eu vou sempre passar para pegar, não tem erro, ajuda a cidade, principalmente ajuda um trabalhador, que é o que a gente sempre bateu, né, a questão social do projeto é ainda mais forte do que a questão ambiental. A gente tem que ajudar os trabalhadores na nossa cidade que estão prestando um serviço maravilhoso ambiental para nós, né. Sem dúvida. Eu acho que as pessoas todas perceberam, né, uma das coisas que a gente mais teve comentário nesses dias de chuva forte, etc., era da quantidade de garrafa pets que acabaram lá no lago depois, né. Ou seja, estavam em outros lugares, a enxurrada levou e calhou de estar lá. Era muito, né, era um volume muito grande e é aquela história, né, ela foi sozinha com a enxurrada, com a chuva, foi, mas ela estava num lugar em que a pessoa deixou inapropriada. É, com certeza foi falha humana aí, né, e pensar que quanto dinheiro está sendo jogado fora, né. Não existe fora, mas é o termo que a gente usa, né. A gente está jogando dinheiro fora, porque esse material poderia ser revertido em renda para uma pessoa que depende disso para sobreviver. Sem dúvida. E dinheiro da própria cidade, né, em último caso, porque você percebe que esse material que pode ser reciclado, se você retira ele, não só do meio ambiente, como do aterro, o aterro vai durar mais tempo e o investimento do município em fazer um novo aterro demora mais. Ou seja, você economiza dinheiro também do teu imposto. É, do ponto de vista econômico, a reciclagem é extremamente viável. Não tem nada que desabone o município incentivar, né. Tanto que o Projeto Ecomitos está sempre buscando parcerias, possivelmente para o próximo ano teremos uma parceria forte com a Prefeitura para realmente ampliar o alcance e fazer essa conta, né, que o município vai realmente economizar. investindo nos coletores de reciclagem, nas cooperativas, o município está economizando um gasto desnecessário com a coleta, armazenamento de um material que poderia ter um retorno financeiro. Perfeito. Voltando ao EJA, né, a Sibélia aqui pede para a gente retomar a questão, né, de período das inscrições, horários, retomar esse convite, quais são as séries disponíveis para vagas? Por enquanto, nós temos liberado já para fazer matrícula do sexto ano, do nono ano do ensino fundamental e das três séries do ensino médio, primeira, segunda e terceira série do ensino médio, né. Havendo demanda, há a possibilidade de que novas turmas sejam criadas, principalmente no meio do ano, porque como ele é semestral, por próxima metade do ano que vem a gente consegue abrir outras turmas, né. Então é sempre importante que ainda que não esteja aberta a matrícula para aquela série, o interessado, ele procura a nossa escola e deixa o contato, porque assim que, se não abrir agora, assim que abrir, que houver demanda, a gente liga, entra em contato e faz a matrícula desse aluno, né. Aí a escola está aberta, a secretaria, a partir das sete da manhã, é só procurar com os documentos pessoais, RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência e o histórico do último lugar onde o aluno estudou. Para quem tiver mais dúvidas, também a gente tem o telefone que pode ligar e tirar todas as dúvidas, que é o 37615308. Ligando nesse telefone, as meninas da secretaria vão tirar todas as dúvidas, né. Perfeito. Natália, eu quero agradecer a participação, a presença com a gente, parabenizar a toda a equipe da Antônia Augusto, né, por esse incentivo aí, a retomada aos alunos e também a você e a todo o grupo pelo projeto, pelo Ecomito, que eu espero que continue cada vez mais abrindo ramos aí na nossa cidade. Agradeço a oportunidade, né, porque realmente é uma oportunidade muito boa para as pessoas voltar, estudar, retomar os estudos e a gente sabe que o alcance é maior, né, sendo divulgado na mídia, a gente tem feito isso nas redes sociais, mas o espaço de vocês aqui, sem dúvida, foi extraordinário para a nossa divulgação. Agradeço muito em nome de toda a equipe da escola. Bom, nós vamos a um breve intervalo, na sequência eu converso com o professor Serginho Laurato, nós vamos falar um pouco de formatura dos seus alunos. De volta com o Educador em Entrevista, sexto bloco, agora eu converso um pouquinho com o professor Sérgio Laurato. Obrigado pela presença com a gente, Serginho. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todo o pessoal da Educadora. E é um prazer, é uma honra muito grande estar aqui novamente com vocês, né, e agradecendo já de antemão que todos os anos vocês abrem as portas da Educadora para que nós possamos divulgar o nosso trabalho, a nossa apresentação com os alunos. Também com a Maria Vitória. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde, Maria Vitória. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, pessoal. Eu que agradeço o convite do meu professor, de vocês. Bom, Serginho, a gente sabe que a questão musical na sua família está no sangue, né, mas vamos retomar um pouquinho. Como é que começou o teu contato com música? Foi em casa, não tem como não ter sido. É, realmente. O meu primeiro contato com a música foi o meu pai, né, o professor Sérgio Laurato dispensa apresentações porque ele foi fantástico. E eu aprendi vendo ele ensinar porque eu sentava em uma mesa e ficava vendo ele ensinar e ficava, adorava aquilo, né. Então, fui vendo, fui aprendendo, fui aprendendo os primeiros acordes e comecei a ir. Nisso eu tinha o quê? Cinco, seis anos. E estamos até hoje, né. Em 1978, eu me formei para professor, né. E, inclusive, a minha formatura foi meio pesada porque quem estava na banca ouvindo, fazendo a prova comigo era nada mais, nada menos do que o professor Erkin, o meu pai, o professor Sérgio Laurato, e um outro amigo nosso chamado José Rastelli. E até meu pai até falou para mim, falou, olha, não espere que eu vou facilitar para você. Ou você faz, ou você não recebe o teu diploma. E daí para frente, dedicado há quanto tempo já a lecionar também, Sérgio? Desde 1978, o meu primeiro aluno foi quando meu pai, infelizmente, ficou muito doente, ele não podia dar aula. E eu peguei, comecei a dar aula substituindo ele. Mas, mesmo assim, foi muito complicado porque eu dava aula, suponhamos, aqui numa mesa e ele sentado numa cadeira ali olhando eu dar aula. Foi o teste de fogo, né. Então, esse ano, comemorando aí, jubileu de rubi. Rubi. 40 anos. 40 anos já dando aula. É, isso aí. E você, Maria Vitória, como é que começou o interesse aí com música? É, eu sempre, na minha família, tem da arte. Eu sou neta do Agazo. Aí, eu, minha mãe, acabou me incentivando desse lado da cultura, só que acabou puxando a música. Foi uma coisa que, desde criança, eu sempre gostei. Aí, ela deu a ideia de eu iniciar as aulas porque eu fazia o projeto guri. Aí, eu comecei a estudar no período da tarde e eu tive que parar. Aí, eu fiquei bem chateada. Ela falou, então, vamos tentar com o violão. Aí, tentou. Faz seis anos já que eu estou com o Sérgio, desde os dez. Aí, eu acabei pegando esse gosto. E agora, eu não largo. Adoro. E não podia fazer que instrumento? Eu fazia coral e comecei a percussão. Mas, foi um ano só. Aí, eu vi que, eu queria música, mas eu queria outro lado. Aí, acabei partindo para o violão. Aí, acabei gostando bastante. Sérgio, a partir de que momento você começou a fazer cerimônias aí de formato de apresentações? Aí, isso é mais recente ou não? Tem um tempo também? Não. Essa já é a décima quinta apresentação dos meus alunos que eu faço. Só eu, sozinho. Porque, antes, eu participava das apresentações que o meu pai fazia ou que a minha irmã Edna fazia. aí, depois do falecimento do meu pai, eu comecei a... Veio a ideia, né? Eu não posso deixar o trabalho do meu pai, um trabalho tão bonito que ele fez, eu não posso deixar isso morrer. E eu comecei a fazer e estamos até hoje. Essa já vai ser a décima quinta. Perfeito. E é um momento também até para os próprios alunos lá terem essa percepção com o público, né? Que também é um desafio, né? Ter esse friozinho na barriga aí. É, realmente. Realmente dá esse friozinho na barriga. Você vê, ó. Você me conhece já há tantos anos, sabe que eu participo de uma banda Tempero da Coisa, né? Com o Marcão, com o Gustavo. Participei durante muitos anos dessa banda. E décima quinta apresentação e eu até hoje, Luciano. Eu tenho que ser franco em dizer. A hora que eu subo no palco, a hora que eu me vejo diante do público, dá aquele friozinho na barriga, é aquele arrepio na espinha. E isso é muito gostoso. Porque eu me emociono muito, Luciano, quando eu vejo os alunos, iniciantes, aluno mais velho, tocando músicas clássicas, músicas, enfim, de todo gênero musical. Eu me emociono, eu choro muito. Inclusive, apresentando esse ano a Maria Vitória como professora já. É uma aluna que começou comigo há seis anos e até tem uma particularidadezinha. Quando ela começou, ela, no início, eu acho que ela pensou até em desistir, porque ela tinha uma dificuldade com os acordes e tal, e eu, a mãe dela, a avó dela, sempre incentivando, não, não para, não, vamos lá, vamos, continua. E hoje, ela já tem sete alunos, né, Vitória? assim, cinco vão participar da minha apresentação e realmente estão dando um show, Luciano, é uma coisa impressionante. E, Maria Vitória, a música parece que tem um pouquinho disso, dessa, dessa mágica aí, né, porque num primeiro momento parece muito hermético, né, a gente vê partitura, escala, não entende direito aquilo, de repente dá um clique e parece que abre uma porta, não é? Sim, quando eu comecei eu brincava com o Sérgio, eu falava, isso parece um monstro, eu não vou dar conta, eu tinha dez anos, minha mão era pequenininha, mal cabia no braço do violão, eu ficava, eu não quero mais, é difícil, aí o Sérgio persistindo, minha avó persistindo, minha mãe, aí agora eu agradeço muito eles de não ter me incentivado para me não largar, porque agora eu não largo por nada, porque é o que você falou, no começo você, qualquer coisa que você vai fazer, você olha de um ângulo, nossa, é difícil, mas na hora que você pega, faz, se dedica, foca, torna muito mais fácil e torna prazeroso você fazer aquilo, eu brinco muito com a minha mãe, antes de fazer uma prova, eu escuto uma música, eu toco um violão, porque isso vai te acalmando, porque é o que te faz bem, sabe? E como é que foi essa transição de aluna a professora, como é que foi começar a ensinar? Foi muito de repente, eu brinco com o Sérgio, eu não tinha em mente da aula, eu sempre gostei de tocar, de ser aluna, e ele falou, gente, eu sempre ficava muito nervosa antes de apresentação, o ano todo eu ficava me preparando, aí por um acaso, esse ano, meu primo, Caio, ele falou, quero aprender, aí eu falei, eu te ensino, falei, brincando, mas acabou, eu vou na sério, aí eu comecei com ele, aí ele contou pra prima dele, a Radassa, que veio, conversou comigo, acabei dando aula pra ela também, e atrás disso foi vindo, vindo, aí agora eu vi que eu gostei, sabe, desse método de ensinar, eu falo, eu ainda aprendo muito com o Sérgio, ele me apoiou também, porque no começo eu tava com medo, eu falo, eu vou ensinar agora, é uma responsabilidade muito grande você ensinar alguém, mas deu certo, e eu adorei essa experiência nova. E Serginho, eu acho que deve ser muito gratificante isso, né, porque ter certeza que o trabalho continua agora. É, Luciano, realmente, olha, é uma gratificação imensa eu ver esses alunos se apresentando, que nós já viemos aqui na Educadora, já nos apresentamos aqui, e os alunos vão se renovando, alguns param, outros iniciam, tal, mas aquela emoção, aquela gratificação é sempre muito gostoso, e eu vejo assim, hoje eu vi a Ana Maria Vitória ensinar, eu vejo outros alunos que, até eu não vou citar nome de tantos porque a gente acaba esquecendo, mas o Marcelo, alunos, o Diego, né, eu tenho o filho do Diego que se chama Matheus, toca violão clássico, então eu tenho alunos que nem nessa apresentação, eu tenho um aluno de 10 anos que vai tocar uma música super difícil, é uma parte medonha, vamos dizer assim, ele vai tocar Rosita de Francisco Targa, garoto de 10 anos, a mão dele tem hora que você fala não vai dar para fazer as aberturas e ele consegue, está tocando perfeito, é uma gratificação muito grande. Elizabeth, Edna, Heloísa e Helena conhecem todas, né, então mandando um grande beijo para o Sérgio, agradecendo pela pessoa boníssima, irmão maravilhoso que é, e mandando dizer que também é um excelente professor e que como todos os anos vai dar tudo certo na apresentação. Muito obrigado minhas irmãs, um beijo para vocês, beijão para vocês, todos os anos estão aí apoiando a gente, muito obrigado. E Sérgio, em todos os anos você junta também um coletivo, um monte de gente para apoiar aí e para que o projeto se realize, né? Sim, inclusive, esse ano nós tivemos uma grata surpresa, né, Luciano, porque tivemos muitos apoiadores. Quando eu digo apoiadores, não são só patrocinadores, firmas que nos apoiaram com algum dinheiro para que nós possamos pagar alguma dívida, alguma coisa que tenhamos que eventualmente comprar, adquirir para fazer, mas muitos apoiadores que nos ajudam com coisas, com apoio realmente na hora de um trabalho, na hora de desempenhar um determinado trabalho, inclusive, se você me abrir esse espaço, eu fiz até uma colinha aqui para me não esquecer, eu quero agradecer, gente, nossos amigos, Adriano e Magali, a Tia Cida, o Dr. Renato Nascimento, a Luciene, o Guilherme, o Silvinho Bim, a Rafaela, a Dra. Thais, o Seu Zub, a Sueli e o Emílio, o Rodrigo, a Fernanda e o Carlin, o padre Ronaldo, a Josi e o Zé, que são os pais de um aluno, a Vó Telma, que é a vó da nossa querida Vitória, o André, o Aleixo, a Dona Maria Aparecida, a Dinha, o Marquim e o pessoal lá do Acre. Muito obrigado a todos, gente, olha, do fundo do coração, se não fossem vocês estarem apoiando a nossa iniciativa, talvez não fosse possível sair tão bom, tão bonito quanto vai ser. Muito obrigado de coração a todos e eu quero fazer um agradecimento especial a você, Luciano, porque você, eu sei do teu trabalho e do teu esforço para que desse certo essa apresentação. Nós tínhamos marcado em outro local, mas infelizmente não foi possível e você, com toda a sua desenvoltura, você conseguiu que nós transferíssemos a nossa apresentação lá para a estação e eu quero já convidar a todos sexta-feira, sexta-feira próxima agora, às sete e meia da noite, lá na estação, vai ser portas abertas, o que nós vamos cobrar é um quilo de alimento ou uma caixinha de leite e eu quero aproveitar e agradecer também aqui a minha família, a minha esposa, que ela não mede esforços, e as minhas duas filhas e a minha neta, que esse ano, infelizmente, não vai poder estar participando porque ela toca um violão clássico perfeito também, mas esse ano, por motivos de escola, por motivos de alheios à nossa vontade, ela não vai poder participar. Não conseguiu conciliar. Mas eu deixo aqui o meu agradecimento a todos, um beijo para vocês da minha família e agradecer aos alunos, que vocês são a razão dessa nossa apresentação. Vamos falar um pouquinho de repertório, né, Serginho? O que as pessoas ouvirão aí nessa apresentação? Ah, sim. O repertório vai ser bem variado, Luciano. Vai ser assim, nós vamos fazer uma viagem que vai do sertanejo ao clássico, passando pelo MPB, pelo rock, inclusive a Maria Vitória vai fazer uma parte violenta, ela vai fazer do filme Nárnia, ela vai fazer aquela música, aquela parte da batalha de Nárnia. então é muito difícil, é muito linda a parte que ela vai fazer. Eu quero parabenizar você, tá? E alunos que vão tocar músicas clássicas, alunos que vão tocar MPB, que vão cantar, o sertanejo, nós temos um violeiro muito bom, o Lefer, que vai estar com a gente. E vai ser muito bonito, muito bonito mesmo. convido a todos, inclusive você, para estar lá, para ver a gente, para prestigiar esse pessoal. E é interessante pensar também nessa questão prática, né, Serginho? Quanto ter essa possibilidade da troca mesmo já na apresentação, né? Muitos alunos se encontram só de passagem, né? Termina o horário de um, entra o horário de outro, mas de ter essa disposição aí, inclusive de ver também etapas de evolução diferentes, né? Pessoas que estão começando a tocar agora, pessoas que já tocam há muito tempo. inclusive, Luciano, realmente é isso, é essa interação entre alunos. Porque chega um, o outro está saindo, às vezes se conhecem superficialmente. E lá, eles vão estar integrados, né? Num bloco comum, vão estar se conhecendo, tocando junto. E vai ter uma grande surpresa que eu realmente não quero falar aqui para não quebrar a surpresa. mas, de antemão, eu já falo, todos os alunos vão receber um certificado de participação, tá? E todos os alunos vão receber um chaveirinho, que é a coisa mais linda, é o pai de um dos alunos que fez, e nós vamos estar dando um violãozinho feito de nox, nós vamos estar distribuindo um para cada um, além de uma caixinha de chocolate, uma cestinha de chocolate. mas, o certificado de participação é muito bom porque isso incentiva os alunos a continuarem com os próximos anos. Sem dúvida. Maria Vitória, quero agradecer a participação aqui com a gente, parabenizar aí pela nova estrada como professora de música. Obrigada. Tá certo? E deixar o espaço do programa sempre à disposição. Tá bom, muito obrigada. esse ano, como o Sérgio falou, é meu primeiro ano apresentando os meus alunos, não eu como aluna, vai ter os dois, no caso. O nervosismo aumenta, porque eu vou estar mostrando que eu trabalhei com eles o ano todo, que é o que o Sérgio faz todos os anos. Aí agora ele brinca comigo, ele fala, você tá vendo o que eu faço? Que às vezes eu falo, calma, não fica nervoso, ele fala pra mim também, mas agora eu tô vendo. É uma responsabilidade grande, eu tenho 16 anos, eu comecei agora, eu não pretendo parar, sabe? Eu gostei bastante dessa ideia de dar aula, de incentivar, igual ele falou, eu sou, de certa forma, eu não sou só professora, eu ainda sou aluna, eu sou uma aluna mais velha. E o meu legal também é eu incentivar os mais novos, que eles podem chegar onde eu cheguei ou até mais. Entendeu? Mas é isso. Serginho, eu quero agradecer a presença, parabenizar pelo trabalho, pelo esforço sempre, e deixar o programa sempre à disposição. Muito obrigado, Luciano, eu que agradeço a todos vocês por abrirem as portas da educadora mais uma vez para que a gente possa vir aqui e divulgar o nosso trabalho, a nossa apresentação. E eu conto com a presença de todos vocês, agradeço, deixo um abraço a todos, muito obrigado, gente, e vamos que vamos porque sexta-feira nós vamos realmente mostrar o que esses alunos aprenderam, não só os meus, mas os alunos da Maria Vitória. Vai ser muito lindo e nós temos um grande motivo, o Natal, então nós vamos estar apresentando algumas músicas natalinas, além da banda que vai estar apresentando também uma parte muito bonita que a gente ensaia. Maravilha. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui, nós ficamos agora na companhia da TV Brasil. Às 18h30 temos Cidade na TV, voltamos como sempre amanhã, logo após o Fique Sabendo com mais um Educador Entrevista. o Fique Sabendo